É, é, é o vilão dos fluxos Te levando pro Mandelão DJ Dito Beach SOR MANDELÃO SOR MANDELÃO SOR MANDELÃO SOR MANDELÃO Mas ela vem rebolando Toda forrenta pra dar novinha Vem com a perna aberta Cujo bonde quer trançar Vai no viajw cantando Você senta escondido Vai cair no cachereca Na piroca dos amigos Vai cair no cachereca Na piroca dos amigos Vai cair, serequinha O bonde tá te assistindo Vai cair, serequinha O bonde tá te assistindo Vai cair no cabo Você tá na piroca dos amigos Oi, Digo Petit tá tocado Em todas as favelas O Digo tá tocando Em todas as favelas Vem balançando a bunda Movimento essa tereca Balançando a bunda Movimento essa tereca Vai Balançando a bunda Movimento essa tereca Vai a faca da bunda Movimento essa tereca DJ Digo Petit Mas ela vem rebolando Toda forrenta pra dar novinha Vem com a perna aberta Cujo bonde quer trançar Vai novinha Gw cantando Você senta escondido Vai cair no cachereca Na piroca dos amigos Vai cair no cachereca Na piroca dos amigos Vai cair, serequinha O bonde tá te assistindo Vai cair, serequinha O bonde tá te assistindo Vai cair no cabo Você tá na piroca dos amigos O Digo Petit tá tocando Em todas as favelas O Digo tá tocando Em todas as favelas Vem balançando a bunda Movimento essa tereca Balançando a bunda Movimento essa tereca Vai Balançando a bunda Movimento essa tereca Balançando a bunda Movimento essa tereca Vai Balançando a bunda Movimento essa tereca Balançando a bunda Movimento essa tereca Tchau, tchau.